Pra você, irmão, que passou a semana todinha na internet dizendo que nós não iam botar as caras, nós foi lá e botou o terror, tá ligado? Porque aqui é a maior do interior, tá ligado? Um salva aí pros caras dos quatrocentos que fortaleceu o bonde, e outra, bota as caras em Juazeiro, seus comédias, é a fúria, pivéio, 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 pivéio.